Falou agora há pouco que nós estamos aqui em 900 pessoas ocupando aqui a Consolação e a Paulista. Nós estamos aqui, segundo informação de algumas pessoas que têm experiência com isso, com mais de 1.500 pessoas. Então, companheiros e companheiras, nós aqui não só representamos nós mesmos, representamos as nossas famílias, os nossos amigos, como estamos representando os 10 mil servidores e servidoras da Fundação Casa. Então, é importante que nós ocupamos cada vez mais as patas públicas para denunciar a maquiagem que esses governos, não só o governo Tassísio, os governos aí que assumiram o Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Dentro da Fundação há, de fato, maquiagem, a televisão, há uma série de situações que é dos meninos. Mas os servidores e servidoras estão doentes. Quero aqui também cumprimentar aqui as autoridades da Polícia Militar, que estão aqui brilhantemente nos ajudando nessa nossa empreitada. Tenho a cada um dos senhores e senhoras da Polícia Militar todo o nosso respeito e nossa solidariedade. Nós somos também da segurança pública, pena que a sociedade, pena que o governador desse Estado ainda não reconhece. Nós trabalhamos com o adolescente que cometeu o ato infracional desse Estado. Os nossos garotos estão presos. E nós temos o papel de segurar esses adolescentes dentro do sistema sócio-educativo. Nosso garoto não. Então, senhoras e senhores, cada um aí já vai se organizando para ir lá para o parlamento burguês. Encerro por aqui. Um abraço a todos e todas. Até a vitória, companheira! Darciso! A grande continua! Darciso, a culpa é sua! Fui! Obrigada, Venâncio. Tenho todo o meu respeito. Só queria informar vocês, então, o seguinte. Foi solicitado para a Polícia Militar, como o senhor Venâncio falou aqui. Também quero agradecer a toda a corporação pelo esse apoio aqui, que trouxe segurança para que a gente pudesse fazer esse ato, essa manifestação.